Mês de junho se aproxima e o comércio se prepara para atender os clientes que buscam o tradicional vestuário caipira, típico das quadrilhas juninas. No shopping da cidade, alguns boxes já ofertam peças de modelos, tamanhos e preços variados. Vestidos, tassete, chostinhos, chapéus, tiara, roupa masculina, camisas feminina e masculina também. E temos para recém-nascida também. A partir de R$ 25 até R$ 55 é a peça mais cara que nós temos. A administração do Centro Popular de Compras afirma que tudo está preparado. Os interessados podem começar a pechincha. O shopping está agora no mês de junho, preparadíssimo para atender a clientela, não só que procure a roupa, o traje para a festa junina, mas também para atender com acessórios, com tudo que o shopping tem para proporcionar. São 1.826 espaços. Vendedora no shopping da cidade, Dona Maria de Fátima espera que as vendas aumentem no período junino. Eu espero sim que as vendas aumente, tentar aliviar a crise e ganhar dinheiro nesse período mesmo. O mercado central de Teresina também segue o embalo da moda caipira e oferece calçados personalizados e prontos para o ritmo dos festejos. Temos variedade masculina, feminina, infantil, preços variados, tanto para adultos e infantis, os preços são muito bons.